Olá pessoal, bem-vindos ao 28º episódio do Let's Play de Cronkriga e vamos voltar aqui. Ah, seguinte, pra essa batalha é melhor colocar o Frog. Na verdade eu prefiro... É. No caso seria melhor mesmo, já explico porquê. Vamos enfrentar o Nu. Fuck yeah! O Gudo da Razão saiu, vai me desafiar? Sim! Você vai cair! Você e os outros cinco. Ei, Nu. Ah, seguinte, por que o Frog é bom aqui? O que acontece é o seguinte. Os Nus, eles dão golpes que tiram todo seu HP, mas te deixam com 1. Aí depois eles dão golpes que tiram 1 pra te matar. Então é aquela coisa. Dê uma curada básica só pra não ficar com 1 de HP e assim não perder personagens. É, eles podem ou dar esse ataque incrivelmente foda ou podem dar um ataque merda que tira 1. Mas já tá que merda que tira 1 mata. Então cui. E é de boas. Realmente boas. Seguinte, ontem... Eu não costumo muito fazer isso porque, pô... Meu YouTube é meio largado. Mas ontem eu tava dando uma olhada nos comentários. Pessoal, muito obrigado a quem comenta. Sério, vocês são fodas. É bom saber que tem gente assistindo. Eu não fico falando com o Eter. Sério, todos vocês são fodas. Valeu pela audiência. Sério, todos vocês são fodas. Mas... Me perguntaram algumas coisas aqui. Perguntaram... O que é Under Level? Aí... Under Level? É... Bom, Under é abaixo. Level é nível. Então Under Level seria abaixo do nível. Só que... Isso numa tradução meio literal fica ruim. Então... Seria simplesmente o fato de que... Eu estou fraco demais para enfrentar o chefe. Com... Condições tranquilas. Isso é Under Level. Ah... Outra coisa que me perguntaram também. Onde baixei o jogo? Do Chrono Trigger e... Do Turma da Mônica. Olha, pessoal. É... Eu nem sei se eu posso falar isso. Se eu posso passar links ou coisas assim. Porque geralmente a internet enche o saco por causa disso. Mas... Ah... Acho que se eu colocasse todos os ROMs e emuladores que eu uso numa pasta e colocasse num link e mandasse pra vocês. Acho que não teria problema. Então... Eu não prometo que eu faça isso. Mas... Se algum dia eu lembrar de fazer isso. Eu faço e passo pra vocês. Aí... Fica bem mais sossegado. Ah... Aí... A última pergunta foi... Qual foi meu primeiro LP? Bom... Meu primeiro LP foi um jogo de Mega Drive chamado Kid Camaleon. E... É... Eu acho que o primeiro LP não ficou muito bom. Mas é aquela coisa. Primeiro projeto. Meu projeto nunca sai tão bom assim. Sério. É... Ficou meio bizarro. Mas... Foi. Bom... Você pode encontrá-lo nos meus vídeos. É... É só pegar lá os enviados. Descer até o final dos 60 e... Deve estar por lá. Se não, deve ter na lista de reprodução que eu faço. Você ganhou 744 de experiência. 90 de técnica. Aprendeu uma técnica dupla. Lâmina de fogo. Aê... Você é forte. Pegue. Ele ganhou um ponto de mágica. Ganhou um ponto de velocidade. No... Ele some. Outro comentário que fizeram é que o jogo começa a ficar foda a partir de agora. Fato. O jogo começa a ficar realmente épico a partir de agora, cara. E vamos tirar o Frog. É... Frog você é legal, mas... Eu já peguei com você demais. É. Pô, dois arcos de história é suficiente. E é isso aí, cara. Estamos no episódio 28 e logo... Estamos chegando na metade do jogo. Quer dizer, eu não sei se já passamos na metade do jogo ou não. Porque eu não sei um bom jeito de calcular a porcentagem disso daqui. Mas... Aquela coisa. Vai ter uma parte da história que eu considero um divisor de águas. Então, aquele vai ser o... Meio do jogo. Lembro o Kid Camargo Leão, que eu não considero o segundo chefe como meio do jogo. Eu considero uma fase na florestinha ali que os alienígenas aparecem. Por algum extremo motivo. Aí, pássaro. É um avião, cara. Tudo certo com o pássaro. Deixa um maluquinho lá. Tudo está certo, senhor. Claro que está, seu idiota. Ei, quem é esse aí? Ahá, é na verdade, então. Vocês são aqueles que o profeta disse que viriam. Agora vocês são presos. Há, 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 há. Brincadeira. Há, ainda caíram nessa. Lol. É o Dalton. Vocês vão se acostumar com ele. Ou não. Eu não me acostumei. Aí, Cajá. Essa é a cidade mágica de Cajá. Nós fazemos experiências. Esse poder é diferente do nosso. Sinto uma estranha aura de bondade. É o solar que você vê no continente sul. A pedra do sol que já foi nossa fonte de poder era mantida lá. Mas quando começamos a usar essa nova fonte de energia, ela foi guardada no Palácio do Norte. Nós precisamos da energia desse planeta velho e cansado. É, foda-se a terra, não é? Vocês simplesmente viveram 65 milhões de anos nele. Mas foda-se a terra. Pra quê? Ah, bem legal. Se eu ir com o amigo, além daquela irmã, aquele gato estufre. O que ele tem na cabeça? Nada. Cisiel. Tem um nu. É, tem muitos nus. Água chama o vento e o fogo dança. Tá, é sempre a mesma sequência. É só isso que eu queria saber. Por quê? Porque tem mais um lugar aqui pra visitarmos. Esse aqui, esse é o fogo. Essa é a água. A água chama o vento. O vento está aqui. E o fogo dança. E é isso aí, tem um boneco. Achou algo estranho? Tá, o que eu achei. Tem uma rocha negra dentro? Essa rocha negra, eu já vou explicar. Tudo começou há milênios atrás. Quando os ancestrais do homem e o Sharmestran é a Pedra Primeira. Seu poder é maior que a compreensão humana, cultivou sonhos. O amor e o ódio nasceram. Só o tempo dirá como isso terminará. Só o tempo e vou fazer um paralelo aqui. Só o tempo e Cronocross. Cronocross explica. E a rocha negra serve pra você ativar técnicas criplas. Aquela coisa, tem técnicas duplas, mas tem técnicas criplas, como a do robô, frog e Crono. Tem algumas que só dá pra fazer usando certos acessórios. A rocha negra é uma delas. Se não me engano tem uma rocha negra, uma rocha azul. Uma vermelha, uma branca. Eu não lembro de todas as rochas, mas tem umas seis rochas, acho. Este é o Palácio da Rainha, o Sempre de Seal, que o torna sempre do Universo. Ah, tá. Você poderia coçar minhas costas? Claro. Obrigado. Uh, você conseguiu. Ufa. Ufa, valeu. Você achou o ponto fraco dos nus. É, você coça as costas dele. Ah, que roupas estranhas? Vocês devem servir. A gente montou. Luzinho, roupa floresta. Claro. Falha com essa mulher aqui. Se você quer um... É assim, essa mulher define uma outra parte do jogo. Dependendo de uma resposta que você der pra ela, o futuro é alterado. Você pode alterar pra bom ou pra ruim. Eu gosto de alterar pro modo positivo. Então vamos falar com ela. Vocês gostam de plantas? Sim, eu gosto. Vocês são como eu. Mas a Rainha mandou que eu queimasse essa muda que ganhei do Guru da Vida. Ele disse que a muda é mágica e que tem poderes pra curar o ambiente. O que eu faço? Plante-a secretamente. Vocês estão certos. Mesmo por ordem da rainha, o Guru a deu pra mim. Não vou queimá-la. Vou criá-la com amor. Onde ela vai salvar o ambiente? Ou ela vai? Gostaria de viver num lugar com muitas florestas. Bem verdes. Sério, isso depois eu vou acabar retomando porque não tem jeito. Acabo fazendo parte da história. Temos que prosseguir, mas meu cronômetro parou. Por algum estranho motivo, então eu vou parar o episódio por aqui. Então, pessoal, qualquer coisa eu adiciono mais uns 2 minutos, 3 minutos de gravação. O que for possível. Falou, até a próxima. Ou até alguns minutos. Até mais.